Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje tá frio, hein? Hoje tá uma friaca aqui em Sorocaba. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A gente vai começar uma live agora com a nossa querida Shirley Carvalho. Peraí. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre racismo dentro da própria igreja. Algumas pessoas ficaram bravas com a gente, outras apoiaram, outras ficaram meio assim sem entender o que tá rolando. Tem outras pessoas que disseram que nunca viu racismo dentro da igreja. Outras pessoas já vivenciaram isso, o racismo dentro da igreja. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia com a Shirley. Deixa eu ver se ela já entrou aqui, pra gente já começar o nosso bate-papo aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Deixa eu adicionar ela. Bom, só aguardando ela. A Priscila tá vindo também. Eu tenho certeza que vai ser bem. Olha ela aí. Oi, Shirley. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? A gente tá chegando aqui. Oi, gente. Oi, amada. Glória a Deus que deu certo desta vez. Amém? Pronto aí. Tá vendo? Deixa eu colocar uma câmera aqui pra pegar nós dois. Aí, peraí. Pera. Já dei uma arrumada no black aqui hoje. Você tem que ficar no esquema, né? É isso aí. Pessoal do Facebook. Como é que tá aí, Thiago? Deixa eu ver aqui como é que tá. Peraí, gente. A gente só vai descer a câmera aqui um pouquinho. Aí, a galera tá ouvindo legal. Que, na verdade, a gente tá fazendo... Chile, o pessoal do Facebook que tá acompanhando a gente... Mostra aqui, Thiago. A gente tá aqui vendo aqui os comentários. Sim. Tá vendo? A gente tá aqui vendo os comentários. Tá um pouquinho atrasado aqui. Mas a gente quer ver os comentários e a gente quer falar sobre isso. Nossa, a conexão tá ótima, Chile. Nossa, tá bonita hoje? Glória. Deus faz, amada. Olha só. Depois daquele vale... Então, pessoal, a gente quer comentar. O pessoal do Instagram, a gente tirou um pouquinho os comentários, porque a gente quer olhar bem a Chile aqui pra falar sobre esse assunto, né? Na verdade... Peraí, meu filho. Duas crianças pequenas, ele tá tentando caber dentro da câmera. Peraí. Isso. Na verdade, vamos começar aqui. Vamos falar sobre... Por que a gente pensou em falar sobre isso? Na verdade, o Thiago já há bastante tempo, né? Desde quando começou, né? Começaram essas questões, né? Sobre o George, né? Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? A violência toda, enfim. E o Thiago falou, Pri, a gente podia falar sobre o racismo dentro da igreja. E aí a gente falou, não, vamos falar, mas é um assunto que é bem complicado. Por quê? É verdade. Por quê? Porque existem algumas pessoas que têm algumas atitudes que, sabe, quando tá na mente a pessoa nem nota que ela tá sendo preconceituosa e aquilo sai, assim, numa naturalidade e que a gente precisa modificar isso. Então, na verdade, a gente aqui... É só uma introdução, né? Pra vocês saberem. Como eu falei, ó, o pessoal do Instagram aqui, do Facebook, o professor Robesney, o pessoal pode ir comentando aqui que a gente vai ir repercutindo esse assunto. Então, na verdade, a ideia toda é justamente tocar no ponto que muitas vezes é abafado, né? Aproveitar esse momento. A gente não vai falar sobre política. Essa não é a ideia desse momento, né? Vamos deixar claro, né? Paz e amor, galera. Mas a gente tá falando sobre algo cultural, algo dentro das igrejas que a gente precisa mudar. O Salvini é um amigo meu de infância. Salvini, beijo, cara. E ele é negro, né? A gente morava na Coab de Itapevi. E ele falou aqui algo bem legal. O assunto não é complicado. E sim um tabu. A gente precisa mudar esse tabu. Não se fala sobre. Exatamente. Então, assim, vamos começar. Por que a gente chamou a Shirley pra fazer parte disso, né? O que nos chamou a atenção? Primeiro que a gente segue a Shirley há um bom tempo. Eu também sigo, né? E a Shirley é uma bênção, uma mulher de Deus. E aí ela fez uma postagem ontem. Ontem, 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 né? Ontem. Ante, ontem. Ante, ontem. Isso. Que aí ontem a gente combinou. Por isso que ficou até de última hora. Falando justamente algumas coisas que nos chamou a atenção. E aí a gente falou, olha, é a hora da gente falar sobre isso. Então, o que você falasse, Shirley? O que você escreveu lá? Pra gente discutir um pouquinho sobre o assunto. É, deixa eu só apresentar o Zayn, que eu fico olhando pro lado e vocês não sabem o que é, né? Ah, eu não sei. Ela tá crescendo, hein? Meu bebê. Então, gente. Oi, pessoal do Instagram, pessoal que segue no Face. É um prazer estar aqui com vocês, Pri e Tiago. E assim, na verdade, eu estava no Twitter ontem. E fiz um... Eu comecei a ver um monte de notícias. Eu tô acompanhando, né? Tanto o caso do João daqui do Brasil, quanto o do George. Estamos acompanhando tudo. Antes que falem. Ah, é só o americano não amado. O mundo. Tá? Aí o que acontece? Eu vejo... Essas coisas, elas funcionam como gatilhos, né? A gente começa a lembrar de situações. Você fala, meu Deus. Por quê? A primeira pergunta que a gente se faz é por quê? Porque o que eu tenho de diferente, né? Aí eu comecei a escrever, porque veio a minha mente assim. As frases... Muita gente acha que eu era uma pessoa que estava me xingando. Não era, gente. Não foi uma pessoa. Antes fosse que a gente poderia resolver diretamente com aquela pessoa. São comentários ouvidos ao longo de anos. Pequena. Ai, gente. Abaixa esse cabelo. Ai, abata a mãe. Abaixa o cabelo dela. Ai, faz um coquinho. Ai, tá muito armado. Quando que você vai começar a alisar o cabelo dela? É. Depois. Ah, mas... Assim, a gente... Na igreja a gente não tinha nome, né? É as neguinhas. As neguinhas da sede. As neguinhas do campo. Entendeu? Não era Shirley. Tanto é que muita gente que é de São José e é da minha infância sabe que é assim que funciona. As neguinhas do Lázaro, as neguinhas do fulano. Não tem nome, né? E uma outra coisa. Eu comecei a lembrar também dos reality shows, né? Quando ficou na final, eu e uma outra cantora, né? Eu, a negra e uma outra cantora branca. As pessoas falando. Ah, mas essa cara de cavalo tá fazendo aí. Ah. Essa neguinha se acha. Cansei de... É que assim, enquanto eu estava no programa, as pessoas não me passavam, né? Os meus amigos. Não tinha equipe. Eu tinha amigos fazendo as coisas pra mim. Então, eles não me passavam esses comentários. Quando eu saí e que eu tive acesso às postagens, aos e-mails e aos comentários, eu fiquei em choque. Era por causa do Orkut ainda, né? Eu fiquei em choque. Porque eu falei assim, eu não estou acreditando no que eu tô vendo. É assim, o que que essa cara de cavalo acha que ela é? Quem essa neguinha acha que é? É só porque ela canta assim? Ela se acha? E entre outros comentários. Aí eu acendei na frente do meu celular aqui e comecei a escrever. Uau. Aí eu escrevi aquelas frases e eu fiquei assim... É, gente. A gente não pode ficar quieto. A gente não pode ficar quieto. É. Nós não podemos escalar mais. Aí, Pri, eu comecei a ver assim... Peças de Natal. Quais os Jesus negros que você já viu? Pois é. Antes que falem, Chile. Ai, que mimimi. Igual falaram pra uma amiga minha cantora hoje. Kelly Silva. Não sei nem se ela tá aí. Vai que é só o que fazer. Vai lavar uma roupa. Gente, eu vi uma frase... Peraí, filha. Eu vi uma frase da doutora Kathleen. Dermatologista. Que ela falou assim... Que mimimi... É quando... Mimimi pras pessoas, né? É quando a dor não é na pessoa. Quando não atinge a pessoa. É. Né? E assim... Os negros em igrejas evangélicas, eles fazem qual papel? Ou é o anjo mal? Ou é o demônio? Ou é o cão que vem? Lá quando Jesus foi tentado. É sempre o satanás. Nunca é. Eu nunca vi um Jesus negro. Pelo menos nas igrejas por onde eu passei. E na minha cidade... Sim. No meu contexto, eu nunca vi. Sim. É. Na verdade, é algo assim... É bom a gente deixar claro que não é algo generalizado, né? Sim. Existem igrejas que não acontecem isso. Que fácil. Tem gente que nunca sentiu isso, nunca percebeu. Mas, de fato, a gente precisa convir que a grande maioria... Por exemplo, eu posso falar por mim, né? Eu sempre fui do teatro na igreja, desde pequena. Sempre amei. Sempre falei com as mãos. Sempre fui tal. E, na verdade, eu nunca fui maria. Meu sonho era ser maria. E cantar uma música. Eu posso confessar uma coisa? Meu sonho era ser maria e cantar... Não posso crer, não posso crer... É sonho meu... Eu queria ser maria. Várias épocas da minha... Adulta já. 25, 26 anos. Dentro do meu coração, eu queria ser maria. Mas eles me colocavam. Teve uma peça de Natal... Ixi! Pera aí só um pouquinho. De problema técnico aqui. Não fala não. Fica curtinho pra gente fazer. Teve uma peça de Natal... Que era Natal no Egito. Aí me colocaram pra ser uma das que faziam uma fofoca. Aí eu perguntei pro diretor Atenaro... Por quê? Porque tem uma expressão forte. Irmãos e pessoas... Eu não tô querendo dizer aqui... Eu não estou querendo atacar este ou aquele... Ou esse irmão ou aquele irmão. Não estou atacando. Eu estou dizendo que o racismo existe. É real. É palpável. Ele existe. E se você, irmão negro... Pertencente a qualquer denominação... Disser pra mim que você nunca foi alvo de racismo... Eu quero te cumprimentar. Porque você é uma exceção. É verdade. Infelizmente. Nas igrejas por onde nós temos andado, né? Às vezes nós vemos assim... Diferentes tratamentos com cantores ou pregadores mais humildes. E geralmente são negros. As pessoas... A gente ouve aqueles comentários, né? Ah, mas essa neguinha aí que vai pregar hoje? Ou esse neguinho aí que vai pregar hoje? Essa neguinha aí que vai cantar? Mas quem que é o palestrante? É essa neguinha aí? Entendeu? É. Infelizmente são coisas... Por exemplo... Eu listei algumas coisas aqui... De alguns comentários que a gente viu... Sim. Que algumas pessoas já passaram. Gente, a gente não tá aqui... Não é um mimimi... E simplesmente vai aproveitar o momento... Não. A gente quer aproveitar o momento... A gente deveria fazer mais vezes isso, né? Eu quero falar algo pra você... Primeiro que assim... Algo que é pouco falado. E pra falar pra você que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo... Assim... Se analise. Veja se você, por um acaso, não tem algum tipo de atitude... E às vezes o próprio negro mesmo tem algum tipo de atitude... Preconceituosa, não é verdade? Então assim... Eu vi hoje o Tom Carfe falando... Um pedacinho só do vídeo... E ele falou justamente... Somos todos iguais... Mas quando você tá no seu carro e vem um negro andando na rua... Por que você fica com medo? E quando vem um branco, você nem percebe que ele tá ali. Então infelizmente existe isso. Mas... Eu quero falar, abordar coisas da igreja. Eu quero falar algumas coisas... Que a gente viveu também, inclusive... Pra não falar apenas... Quem aqui nunca ouviu dizer... Que quando Caim pecou e ele foi ali... Marcado por Deus... Que a marca que Deus colocou em Caim... Foi que ele ficou negro. Eu não sei se você já ouviu isso. Já. Mas eu já ouvi isso diversas vezes. Então a marca do pecado de Caim... Ele ficou negro. Aí eu falava assim... Eu não quero ser o pecado. É o Deus! E agora? Pois é. Então assim... Imagina só... Isso... Outra coisa que eu anotei aqui... Algo que eu vivi. A gente foi numa determinada igreja... E a pastora deu o tema da administração... E era pra eu levar a palavra. E aí deu a lista tudo... Bonitinho... Dos versículos. E era baseado em Salomão... No relacionamento dele... Lá em Cantares... Que a gente sabe o relacionamento dele... Eu vou ler um versículo... Pra vocês entenderem do que eu tô falando... É Cantares... Capítulo 1, versículo 6... Fala assim... É a mulher falando pro amado... Ela fala assim... Não vos admireis por eu estar assim... Sou morena escura... Pois o sol me bronzeou a pele... Os filhos da minha mãe se irritaram contra mim... E me puseram pra guardar as vinhas... Então ela tá contando... Que ela era uma mulher... Morena escura... Uma mulher negra... Né? E a gente sabe disso... Então... Todo... No livro todo... Vem falando desse relacionamento... E aí o que que acontece? A irmã pediu pra eu trazer a palavra... Num determinado capítulo 3... Que fala lá... E ela entendeu... Que aquela mulher... Negra... Morena escura... Que ela representava o pecado... Aí eu... Senhor... E você era ministra... E você era ministra... Pois é... Então assim... Representava o pecado... Era aquela mulher que tava representando o pecado... Então era pra gente... Falar sobre santidade... E a Ré... Eu entorei o Thiago... Eu falei assim... Thiago... E ela lembra da minha cor... Né? Assim... Só pra gente, né? Porque a gente já se conhecia... Mas o que que eu percebi? Que não era uma maldade... Da parte dela... Porque senão ela nem ia falar isso pra mim... Sim... Era simplesmente algo que tá dentro da mente... E a pessoa não percebe... Que tá enraizada... Não percebe que ela tá sendo... Usando algo e sendo preconceituoso... Olha só um outro caso aí... Eu quero que você... Que você comente isso... Gente... Daqui a pouco a gente vai cantar mais um pouquinho... Porque ela cantou a música de Maria... Cantarei... Eu senti uma coisa... Eu tô de coadjuvante hoje... Ah, amor... Hoje você é coadjuvante... Siga nos comentários... Siga nos comentários... Vamos lá... Pessoal... Daniel, Vanessa... Pessoal do Facebook aqui... O Thiago... O Thiago vai conversando... Tá bom... Mas nada... Eu sou muito conceito... Eu tenho 1,87m de altura... Tenho 120kg... E eu nunca fui Jesus... Eu sempre fui o quê? Soldado... Capeta... Eu sempre fui essas paradas aí... Tá vendo? É... Mas na verdade... Tem um certo sentido... Como é que ia tirar de Jesus a cruz? Tá vendo? Amado... Tá vendo, Shirley? Não quero eu imaginar... Como que ia fazer esse Jesus de 1,87m... Você tem 20kg? Não ia dar certo... Amado... Não ia dar certo... Provavelmente, né? Mas, assim... O Thiago... Ele sempre conta... Porque o Thiago... Tanto é que nós nos encontramos na vida... Num coral de música black... Porque eu falo que ele é Kinder Ovo invertido... É... É... É branco por fora... E é preto por dentro... Olha... E nós nos encontramos lá... E os pais dele falavam isso pra ele... Ele contam, né? Você só anda com um negro... Você vai casar com uma nega... Você ainda vai... Aí vai... Pronto... Mas sempre falam... Você só fica andando com esses negros... Aí você vai casar com uma nega... Tá vendo? A palavra tem poder... Tem poder... Olha aí, Deus... E, assim... Às vezes a gente escuta... Esses comentários... A gente fala assim... É... Você vai acabar casando com um negro... Como se isso fosse... Exatamente... Estou te jogando na praga... É... Aí, amor... Você vai ver... Aí não teve jeito... Porque a... A veinha e o veinho lá... Se apaixonaram por mim... Agora... Eu sou uma... Mas olha só... Lindona... Vamos voltar aqui... Tiago, vai digitando aí... É... Sim... Sim, sim... Ah, isso... Vai... Vai... Vai, filho... Misericórdia... Você obedece... Olha só... Agora, gente... Agora, coisas sérias... Que eu... Eu vivi... É... Algumas igrejas... A gente sabe que tem o Ministério de Dança... De Expressão... Né... E, enfim... Não vamos entrar no médio da questão agora... Tem algumas igrejas que não são a favor... Enfim... Não é isso... Mas numa igreja... E eu estava bem próxima disso... Não foi ninguém que me contou... Para fazer parte do Ministério de Dança... Tinha que alisar o cabelo... Jesus... Tinha que alisar o cabelo... Justamente... Por causa do jogo, né... Do movimento do cabelo... Na hora que estava alisando... Então... Mas o nosso não faz o movimento aqui? Movimenta? Então, assim... Movimenta... Tinha que alisar... Para não... E dar aquela imagem de limpo... Olha... De limpo... Isso... De limpo... De que você está arrumado... De que você está... Então, assim... É um negócio terrível... Olha só... Eu peguei algumas coisas aqui... Que o pessoal do Face escreveu... O pessoal do Face... Que está lá... Olha só o que escreveram aqui... Uma irmã... Ela foi colocada de banco... Porque ela fez a transição do cabelo dela... Então, ela cortou o liso... Botou o blecão... E aí... Ela ficou de banco... É inacreditável... Parece mentira, né... Uma outra menina... Uma outra irmã... Colocou... E isso foi algo terrível... Se você entrar lá na imagem... Você vai ver o testemunho dela... Um pastor dando aula de teologia... Olha o que é sério... Ele estava falando... E ele deu um exemplo de urubu... Ele foi dar um exemplo... Quando ele falou urubu... Ele olhou para ela... E para os irmãos... Estavam ali... E pediu perdão... Aí ela falou... Desculpa pelo quê? Por quê? Porque eu estou me referindo... Não é vocês... É o animal... É a ave... É difícil... Aí, Pri... Você veja bem... A gente tem que ler... Como eu estou lendo... Eu e vários outros amigas minhas... A gente está lendo nas redes sociais... Vocês estão fazendo muito mimimi... Isso daí é frescura de vocês... Isso é que vocês estão aproveitando a onda do que está acontecendo... Isso não é mimimi... Como é que uma pessoa dá um exemplo de um urubu... É... E olha para uma pessoa... Olha, perdão... Não estou falando de você, não... Achando que a pessoa estava fazendo certo, né? Achando que estava sendo delicado... Não, não, não... 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 Então, assim... Posso te falar uma coisa que acontece... Posso te falar uma coisa que acontece com frequência, Pri? Eu não sei se com você... Comigo ainda acontece... Só que agora eu já faço bem, né? A minha cara, né? Que eu já ficava... Agora eu já dou aquela levantada de sobrancelha e fico olhando para a pessoa... Tipo, não entendi... Às vezes as pessoas falam assim... Ai, mas a fulana... Ah, mas ela é bem preta, assim... Preta, negra, não sei como que fala... É assim, ela é bem preta... Não, não... Você já é mais clara, assim... Você já tem o cabelo... O seu cabelo balan... Não, você não é preta, Chi... Você é morena... Eu... O meu olho vai... Eu não sei nem dizer que cara... Porque eu falo com o rosto, né? E eu não sei me disfarçar... Eu não sei ficar... Ai, amei, irmão, né? Não, não, não... Mas você não é preta, assim... Você é uma morena muito bonita... Pois é... Aí, depois que eu fiz a postagem... Eu vi alguns comentários... Gente, eu até peço para vocês... Eu não estou dizendo de vocês... Eu estou dizendo que pode ser que seja algo... Que seja tão enraizado... Que você não perceba o que está falando... Isso, isso... Eu vi comentários assim... Chi... Quem foi que falou isso para aqueles... Que estão tentando me defender, né? Quem foi que falou isso para você? Você não é preta, assim... Você é morena... Tipo, tentando minimizar... Não, 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 não... Gente... Eu sou negra... Negra... Preta... De cor... Como vocês queiram... Nome... A nomenclatura para mim não interessa... A minha cor é essa daqui... O meu cabelo é esse aqui... Ah, eu quero falar uma coisa bem rápida... Pera aí, filho, rapidinho... Eu quero falar uma coisa bem rápida... Sobre esse meu cabelo... Posso? Por favor... Esse assunto vai render, minha filha... É, amada... Eu vou ter que fazer a parte 2... Pri, Thiago... Esse meu cabelo hoje, né? Que eu estou aqui com ele soltinho... Meus cachinhos, né? Eu, para quem não sabe... Eu aliso o meu cabelo desde os 11 anos de idade... Então eu nunca soube que o meu cabelo é assim... Esse cachinho eu nunca soube... Eu não tenho noção... Nunca me... Assim... Eu não tenho a memória de que o meu cabelo é assim... Então eu alisei muito tempo... E as frases que eu vi eram assim... Ai, vai ser o congresso de uma cidade... Ai, a gente... Nossa, menina, tem que marcar para alisar o cabelo... Como é que eu vou com esse cabelo duro para o congresso? As minhas amigas... As pessoas... Todas eram assim... Aí a gente... Eu lembro que... Depois, né? Que eu fui para São Paulo... Que eu comecei a fazer shows... Fui para a TV... Eu usei Mega Hair... Muito tempo... E o Mega Liso... Eu com o cabelo neste naipe... Com o Mega Liso... Com o Mega Liso... Tipo... Não orna, né? Aí até a menina que colocava o cabelo... Ah, Chile... Vamos colocar, né? Um... Mais cachadão... Mais próximo, né? Seu cabelo é o meu... Eu bati o pé com ela... Que eu queria o... Chapadão! Era o ondulado! Era uma coisa... Né? Mais para o branco, assim... Do que para uma negra... Que é o que eu sou... Né? E eu... Quando eu fiz a transição... Eu fiquei grávida do Zion em 2014 para 2015... Ele nasceu em 2015... E quando ele... Nesse período todo de gravidez... Vocês sabem que a gente não pode fazer química nenhuma, né? Então a raiz foi... Foi que foi... Falou agora... Livre estou! E eu fui para Caraguá... E com a minha família, né? A minha irmã olhou para o meu cabelo... Um dia... Eu tinha acabado de lavar... Ela falou assim... Quer saber de uma coisa? Foi pegando assim... Onde tinha a Lisa... Ela foi cortando... Eu... Cheia... Ela foi cortando... Ela falou... Não... Vou cortar... Eu quero ver esse cabelo... Né? Quero ver esse cabelo respirar... Já não pode fazer química mesmo... Então vamos lá... Cortou todo o meu cabelo... Eu fiquei com aquele cabelo murchinho... E eu comecei a chorar... Eu olhei no espelho... Eu chorava... Eu chorava... Sabe assim... Era um preço de libertação... Eu chorei... 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 Depois eu parei... Falei... Gente... Esse é o meu cabelo... Aí eu não consegui usar ele solto... Só preso... Porque eu ficava... Não... Tá muito armado... Aí eu tinha o menino de ficar assim... Toda hora... Agora eu faço assim, né? Eu tinha o menino de ficar assim... Abaixando... Porque eu parecia que as pessoas iam se incomodar com o meu cabelo... E sabe quais os comentários que eu ouvi? Quando eu comecei a postar... Acho que tem uma foto minha de perfil... Que eu tô com o cabelo igual o seu... Tudo pra cima, assim... Que eu tô com um brincão com o cabelão, assim... Ai, Chê... Eu gostei mais como era antes... Ah... Teve uma campora, amiga minha... Que falou assim... Chê, eu preciso me acostumar com o seu cabelo... Nossa... Mas o cabelo é meu! O cabelo é meu! Sabe... Mais amém... Só que o cabelo... Quem fez... Eu também... A gente é a mesma história, né? E com a mesma idade parecida ali... Então, na verdade... Eu também... Sempre, né? Relaxando o cabelo... Alizando... E, na verdade... Quem fez... Eu... Voltar a usar o meu cabelo? Sim... Porque... Ei, Thiago! Como eu falei... Eu sempre... Os meus amigos... Da minha infância... A maioria... Eram tudo negros, né? Então... Eu sempre andei com negros... Então, pra mim... Pra mim, eu tenho muita dificuldade em... Ouvir gente falando de negro... E, sabe... Isso me incomoda muito... Porque a maioria... Dói, não é? Então... É... E eu convivi com eles muito tempo... E eu convivo até hoje... Com pessoas negras... E eu gosto muito... Acho demais... Né? Que cantam demais... E... O jeito que eles conversam é demais... Tudo é demais... E eu gosto disso... Gosto de estar perto... Gosto de estar junto... E... Quando eu comecei a namorar a Priscila... Ela tinha o cabelo alisado, né? Como qualquer negra... Tipo... Sim... Desde a infância... Assim... Era um roladinho pra baixo ou pra cima, Priscila? Ah... Era pra baixo ou pra cima? Pra cima... E aí eu... Falei pra ela... A gente casou... Ela casou de cabelo liso... Tudo... E eu sempre falava pra ela... Falei... Pris... Por que você não deixa o seu cabelo normal? Né? Por que você não deixa o seu cabelo como é de verdade? Ela... Não... Pelo amor de Deus... Você vai me largar... Não sei... Eu falei... Não... Claro que não... É... Né? Aí ela tomou coragem... De fazer a transição... Eu lembro... Que era cabelo liso aqui... E tinha um... A onda... Era fofinho... O cabelo da raiz... É... E aquela raiz vizinha, assim... Na ponta, né? Assim... Ficada... Aí ela saiu... Ela saiu... E quando voltou... Ela apareceu um cotonetinho... Coria mais linda, sabe? Coria... Aí ficou mal... Ah... Meu cabelo... Não... Tá lindo... É... Eu chorei também... E pra mim... Ela ainda segura muito o cabelo... Que pra mim... Eu deixava... Coazão... Bem... Nossa... Só andava eu na rua... Com o cabelo desse... Ai... Mas você super combina, Pri... Mas olha que interessante... É... Quando eu fiz esse processo... Uma pessoa muito próxima... A mim... É... Eu falei, né? Não... Quem me fez, né? Voltar, né? E usar o meu cabelo natural... Foi o Thiago... Meu marido... Sim... E essa pessoa falou pra mim... Olha, Priscila... Cuidado, viu? Ah, foi feio isso... Olha só... Assim... Cuidado... Porque tem marido... Que gosta de ver a mulher feia... Porque tem ciúme... Pri... Pergunta... Qual era a cor da cidadã? Priscila... Quando eu ouvi... Sabe quando você fica sem reação? Eu não consegui responder nada... Isso... Isso dói o estômago da gente... Eu não sei vocês... Mas esse tipo de comentário... Hoje... Antes eu dava aquela risadinha assim, né? É... Hoje... Isso dói no estômago... Isso me... Deixa assim, sabe? Enjoado... Porque... É difícil... Um irmão colocou aqui, Shirley... Que ele colocou... Já ouviu alguém falando que... Quero que o meu filho case com uma mulher de Deus... Não importa quem... Mesmo que ela seja uma mulher negra... Se for de uma mulher de Deus, tudo bem... Olha... Que coisa... Então... Aí eu já vou repetir o mesmo caso... Que falou, né? Tomara que casse com uma pretinha... Então... Uma pretinha mulher de Deus... Pois seja feita a sua vontade... Casará... E cantarei eu no casamento ainda... A noiva entrando e ela... Share my life... Take me for what I am... E é pretinha entrando... Linda! Com a Gabi, minha amiga... Arrumando o cabelo... Filha... I don't really need to look... Very much harder... I don't wanna have to go... Where you don't follow... I don't hold it back again... This passion inside... Can you run from myself... There's no way to hide... Don't make me close... Don't make me close... When I don't... Amém... Filho do Deus... Amém... Aleluia... Aleluia... Ai, Jesus... Fala pro irmão que casará... E a música será esta... Olha só... Olha só... Eu... Peraí... Peraí... Oi... Peraí, meu filho... Oi... Tá vendo? Ai, quem me encheu... Oi... Olha só... Outra coisa... Né... Que a gente precisa falar... Eu até anotei aqui... É... Eu comentei no... No Facebook... Que algumas igrejas que a gente vai... Meu filho, fica aqui agora... Olha... Fica bem pertinho aqui... Algumas igrejas que a gente vai... É... A gente sempre é... Tiago e Pri Borba... Né... Então... Sim... Tiago e Pri Borba... Subsidência... Que é um casal... Mas enfim... Ok... Tiago e Pri Borba... Várias igrejas que a gente vai... As pessoas acham que nós somos irmãos... Igualzinho... Igualzinho... Irmãos... Na verdade eu não captei bem... Irmãos... Escuta... As pessoas veem o mesmo sobrenome... Meu Deus... E elas entendem... A primeira coisa que vem na mente dela... Eles são irmãos... A primeira coisa não é que são casados... Porque eu... É... Vem cá... Porque o Tiago... Branco... Não poderia... Como assim? Não poderia ter se casado com uma negra... Aí quando a gente fala... Não, nós somos casados... Nossa... Vocês são casados? E aí eu fico pensando... Eu... Eu... Eu não quero pesar pra isso... Pra dizer que é... Um certo tipo de preconceito... De outra forma... Mas eu não consigo ver a explicação... Não só isso... Não só isso... Já perguntaram... Aproxima aqui, meu filho... Aproxima... Aproxima... Já perguntaram se ele era o meu filho... Tri... Ai, ai... Posso comentar sobre... Posso comentar sobre... Amor... As pessoas são cruéis... Um cidadão desse... Não é, gente... Aqui é o Babyface... Tri... As pessoas são cruéis... É... E o nosso tópico aqui... Nós estamos falando sobre preconceito... Sobre racismo... Na igreja... Existe... É... Infelizmente... Muito forte... Velado... Sim... Eu já me deparei com depoimentos... De pessoas negras em igrejas... Dizendo pra mim... Negras... Negras... Dizendo pra mim... Eu nunca sofri preconceito... É... A minha vida inteira eu nunca sofri... E isso me assustou muito... Porque eu falei... Bom... Em qual contexto que essa pessoa viveu então... Porque não é possível... É... Eu tenho 43 anos... Eu sofri sim... E ainda sofro... Aí você pode... Muita gente que pode estar assistindo... Pode falar assim... Ah, Shirley... Mas... E o branco? E muito magro? E muito gordo? E quem usa óculos? E quem usa aparelho? Gente... Nós estamos falando sobre preconceito racial... Uhum... E eu acho que é muito relevante... A gente estar num espaço aberto... Num espaço como esse... Falando com propriedade... Muita gente diz assim... Shirley... Eu não vou comentar... Porque não é meu lugar de fala... É o seu lugar de fala sim... De todos... Pra você... É um lugar de fala de todos... E se você é cristão... Se você segue... Primeiro a João 4, 7, 8... Que diz... Amados... Amemos uns aos outros... Pois... Quem diz que é de Deus... E não ama o seu irmão... Não é nascido de Deus... E não conhece a Deus... Ponto... Então se você não ama o seu irmão preto... Se você não dá oportunidade... Pro seu irmão preto... Ah não... Não vou deixar esse pastor pretinho... Pregar no ar... Mas esse pastor aí... Vamos botar um pastor mais... De mais... Maior visibilidade... Um pregador de maior visibilidade... Uma cantora mais... Pá... Né... Uma coisa... Né... Isso funciona... Eu ouvi muito isso na época de... Estúdio... Isso funciona melhor no vídeo... Fulana tem o rosto que funciona no vídeo... Aí eu ficava... O que que eu não tô entendendo... Porque a minha cara então não funciona no vídeo... Jesus... E eu ficava revoltada... Só que eu chorava... Eu não colocava pra fora... Hoje eu quero dizer... Não façam isso com seus membros... Pastores... Isso... Pastores... Pastoras... Não façam isso com seus membros... Não sejam vocês os primeiros... A fomentar o racismo nas suas igrejas... Membros... Não façam isso com seus pastores... Se seus pastores são negros... São pretos... Seja lá o nome que você queira dar... Cantores... Não façam isso com outros cantores... Pregadores itinerantes... Não façam isso... Não julguem... Você não sabe o que Deus tem na vida daquela pessoa... Exato... Então isso fica o meu... Hoje é o meu... Desabafo... Sim... Muita gente fala assim... Shirley... Tudo que você sofreu... Tudo que você ouviu... E ainda ouve... Hoje muito menos... Mas... E ainda ouve... O que você faz com tudo isso? Muita gente fala assim... Ah, Shirley... A gente tem que orar... Sim... A gente tem que orar... E a gente tem que agir também... A gente tem que dizer para as pessoas... Falar assim... Olha... Não... Eu não admito que você fale assim comigo... Está errado... E eu vou para a Bíblia... Tem gente que quer saber tudo na Bíblia, né? Então vamos lá... 1 João 4, 7, 8... Coríntios 13... E por aí vai... Vamos colocando várias passagens... Começa a ler a Bíblia... Quanto mais você ler a Bíblia... Quanto mais você se aprofunda na Palavra de Deus... Não há espaço para um cristão racista... Dá preconceito qualquer, né? Não há espaço... No reino de Deus não há espaço... Se você se diz cristão... E você não dá oportunidade... Porque é a filha da irmã da cantina... Ou porque é a neguinha... Filha do fulano... Do seu Francisco... Ou... Ah não... Maria ficaria melhor na fulano... Essa aqui não ia ficar muito bem de Maria, não... Amados... 2020... Jesus está voltando... Vamos acordar? Vamos acordar? Não, me diz... Eu acho que esse é o recado... Exato tem um comentário aqui... Um comentário muito... Ela colocou aqui... Quando você tem filhos de cor diferente... Meu mais novo tem 11 meses e é negro... Como eu... Como eu... Ela é negra... E os outros dois filhos dela são brancos... Aí como diz a minha mãe agora... Sim, esse menino mais novo é filho de vocês... Tipo, pergunta... Meu Deus... Porque ela tem dois filhos mais velhos... De cores diferentes, né? E o outro, que é de 11 meses... É preto, é negrinho... Sim... E aí falam que... É seu mesmo? As ideias... É... Olha só... Olha... Eu tenho uma tia... Eu tenho uma tia que é falecida... Oi? Porque é uma hora aqui no nosso... No Instagram, né? Pra gente não se perder... E aí deixa eu só comentar uma outra pessoa... Sim, sim... Que comentou... Casada, branca, linda... E o esposo... Negro, lindo... Anos de casamento... E ela falou... As pessoas sempre achavam que eu era amante... Não achava que era esposa... Era algo que eu disse... Né? Então, cada um tem uma história, né? Agora, eu acho que... Sim... O que fica mesmo... É justamente isso... Dentro das igrejas, o ensinamento... Né? A gente não vai... Sair levantando bandeira... Quebrar a igreja... Sim... Juntar o povo no meio da rua... Igual o povo... Não... O que eu não tava falando é nada disso... Não... Até porque o nosso Senhor... É amor... O nosso Jesus... O nosso Deus... Ele é amor... Minha Bíblia... Então, não é essa a ideia... A ideia aqui hoje... Isso é maravilhoso... É justamente da gente falar... Olha, preste atenção... Por exemplo... Eu ouvi uma pessoa falando... E eu sei que ela não é racista... Ela não tem... Sabe assim... Um perfil, né? De ser racista... Mas assim... Ela tinha que escolher... Umas crianças pra fazer uns animais... Né? Na igreja... E aí tinha um... Ai, Deus... Bota aí pra ser ovelha... E aí saiu assim... Nossa, mas vai ter que pintar ele de branco... Como é que vai ficar ele desse jeito? Não! E a pessoa nem percebeu... E eu sei que... Não é o perfil... Nunca vi nada... Foi uma brincadeira... Uma coisa que saiu... Só que... Mas essas brincadeiras... Elas não podem existir mais... Você vê que lá dentro... Entende? Tem algumas coisas... Não pode vir... Que você mesmo não percebe... Agora sim... Eu... Eu... Só saindo um pouquinho... A gente falando de racismo... É lógico que isso é o mais importante... A gente tá falando de raça... Como você disse... Sim... Mas eu preciso chamar a atenção... Se você me fala sobre... Ficar bom no vídeo... Eu me lembro aqui... De uma igreja norte-americana... Que ela... Pra você fazer parte do Ministério de Louvor... Você tinha que estar... É... No peso ideal... Já passei por isso... Então pra você ter uma ideia... Que existe um... Chile, mas no Raul Gil... Você era tão... Diferente... As pessoas entram nas minhas... Não todas... Porque meus amores... Que tão me vendo aí... Eu amo muito vocês... Muito obrigada pelo suporte... De tantos anos... Desde 2004... Que vocês me acuentam... Mas assim... É... Eu sempre sofri com oscilação de peso... Né... Isso é um testemunho... Pra uma outra... Sim... Ocasião... Mas... É... As pessoas... É... São saudosistas... Né... Então elas olhavam a minha imagem... No Raul Gil... Cabelo liso... Magrinha... Seca... Né... Porque eu era muito magra... E depois que me viram... Né... Depois que eu tive filho... Né... Que me viram... Viam... Né... No Instagram... Ou viam fotos minhas... Ou até quando eu chegava numa congregação... Numa igreja pra cantar... Nossa irmã... Mas isso tá diferente... Né... Aí eu ficava pensando... Dentro de mim... É o cabelo... É o peso... O que que é? Porque... Eu sou a mesma... Isso aqui... Eu sou a mesma pessoa... Pra ganhar peso... Né... Aí há aquela coisa assim... Tipo... Eu tenho que me manter sempre magra... Eu tenho que me manter sempre com o cabelo... Do jeito que as pessoas querem... Com o corpo... Do jeito que as pessoas querem... E Deus... Ele não pede isso pra gente... Ele fala... Vem aqui ó... Shirley... Vem como você está... É isso... Que a gente... Me aceita... Me receba como seu salvador... E daqui a gente vai caminhar... Eu vou alinhando as coisas... Junto com você... Ele não pede pra gente... Quem pede pra gente mudar radicalmente... A nossa maneira de ser... De se vestir... É uma outra pessoa... Não é Jesus... É um outro ser... Jesus não faz isso pra gente não... Pois é... Que Deus quer é o nosso coração... Que a gente se transforme... Que a gente ame por dentro... Que a gente ame mais... Que a gente ame... De dentro pra fora... Exatamente... Mas... É... Além disso... Né... É... Preconceito de corpo... A gente viu bastante gente falando sobre isso... Né... Mas existe também a questão do preconceito social... Né... Infelizmente... Sim... A gente sabe que... Uma pessoa... Infelizmente... Que tem mais posses dentro da igreja... Ela vai receber mais visita... Ela vai ser mais assistida... Do que alguém que tem... Não generalizando o nome de Jesus... Né... Graças a Deus... A gente... Né... É... A gente tá... Nossa igreja é uma bênção... Mas assim... Algumas igrejas... Infelizmente... A gente vê isso... Ou já tem... Né... Então... Por causa da questão... Não tem grana... Então... Começa a mudar as coisas... Então... Fulano tem grana... Então... Pota o filho dele pra fazer alguma coisa... Né... Isso é... Isso é terrível... É algo que a gente... A gente precisa acabar com isso... Então... Nós até começávamos com a nossa pastora... Que ela é... Pastora Eliana... Que ela é líder de Ministério Infantil... Ela tem um projeto chamado Caminho da Paz... Sorocaba... Ela tem todo o material que ela escreveu infantil... E nós estávamos falando sobre isso... Sabe... Pra quem trabalha com as crianças... Desde cedo... Já tomar cuidado... Presta atenção... Sabe... Na hora que você vai lá... Vamos ver quem vai fazer tal coisa... Porque sempre tem as apresentações... Sim... Então... Já começa a analisar... Sim... Já começa a entender... Já começa a trabalhar com as crianças... Porque é aquilo... Ninguém nasce preconceituoso... Ninguém nasce racista... Então... Você aprende... Né... Então... O que a gente está ensinando... Para as crianças... Né... Desde... Entre elas... Não é verdade? E também... Quando... For fazer alguma apresentação... Parece algo... Mas... Se a gente mudar hoje... A gente não vai chegar daqui... A 20... 30 anos... E ter pessoas falando... Que gostaria de... Né... De ser Maria... De ser Maria... De cantar... Não posso crer... E sabe o que ela falou... A ideia que ela... Você queria ser Maria... Para cantar com música? Canta de novo... Ah... Mas é que assim... Até as músicas... Eram mais... Ai... Para... Eu não vou cantar de novo... Eu vou cantar de novo... Aquela... É que a menina cantava... Tinha uma voz linda... A Michelle... Ela tinha uma voz maravilhosa... Era assim... Não posso crer... Não posso crer... É sonho meu... Aí eu já imaginava... Eu já... Não posso crer... Não posso crer... Eu já não ia fazer o retinho... Ah... E tinha essa também... Lembrei... Lembrei... Gente... Tinha um grupo de jovens... De uma igreja que eu fazia parte... Até... Os líderes me colocavam para solar... Né... Assim... Tinha uma solista principal... Que ela sempre solava... Todas há anos... Só ela que solava... E eu da adolescência para a juventude... Fui meio que entrando ali... Acho que eu quero cantar aqui... Entendeu? E tinha um dirigente... Uma dirigente que eles gostavam muito de mim... E me colocavam para solar... Eu ouvia assim... Vixe... Que é uma neguinha que vai cantar hoje... Aqui atrás de mim... Aqui no banco de trás... E eu me preparando para solar... E eu assim... É né Deus? Aí eu... A vozinha trêmula... Porque eu não sabia como lidar... Aí ela... Não consigo entender o que tu vês em mim... Com a vozinha querendo chorar né? Ó Senhor... Eu sabia que é que estava falando da pretinha... Estava aqui ó... Aqui atrás... Aí eu não sou o que... E eu cantava... Até me emociona também... Porque eu cantava... Depois eu ficava assim... Deus... Várias vezes eu me questionei... Por que você me deu essa voz então? Por que você me fez assim então? Porque parece que... Chegou uma época na minha vida gente... Que eu fiquei assim... Parece que eu não me encaixo... Tipo assim... Eu ia para uma pessoa... A pessoa falava... Tem que emagrecer... Aí eu na outra não... Está muito magra... Tem que engordar um pouquinho só... Aí na outra não... Tem que pôr silicone... Aí na outra não... Tem que tirar... Aí na outra não... Alisa o cabelo... Aí na outra não... Põe o mega... Tira o mega... Aí você começa a se ver... Você começa a ter uma... Como é que fala? Você não se enxerga mais... Você enxerga uma outra pessoa... E esse processo meu do cabelo... Parece uma coisinha boba, né? Tem uma cabeleireira... Que é a que cuida... Do meu cabelinho... É a Gabi... Eu tenho que fazer... Não é merchan... Eu tenho que falar dela... Porque ela faz assim... Na quarentena eu falo assim... Para ela no direct... É Gabi... Gabi Onse... Que ela é amiga e é linda... Aí ela fala assim... Eu falo assim... Gabi... Como tem um jeito... Esses dias eu estava louca... Aí eu falei assim... Eu queria alisar meu cabelo... Aí eu quero alisar... Passa... Faz uma soltadinha... Faz alguma coisa no meu cabelo... Que eu quero alisar... Aí ela... Por que você quer alisar, Xilio? Aí eu falei assim... Ah, eu não aguento... Eu não sei mexer no cabelo... Ou o cacho fica esquisito... Eu não consigo mexer direito aqui... Né, filho? Aí ela... Usa lace, amada... Prende o cabelo e usa lace... Mas deixa o seu cabelo aí... Aí eu ficava com raiva dela... Eu parava de seguir lá nos redes sociais... Aí eu voltava de novo... Eu... Gabi... Mas eu queria que ele ficasse liso... Quando eu fosse escovar... Mas ele queria que ele ficasse assim também... Ah, ela... Amada... Não tem jeito... Seu cabelo é este daí... Aí eu... Por que eu estou fazendo isso com... Peraí, filho... Peraí... Já destruiu aqui... Aí eu ficava assim... Né, amada... Não touch... Isso... Please... Né, não touch... Aí ela fica... Ela sempre me colocou pra cima... Ela fala... Xilio... Acostume-se com o seu cabelo... Acostume-se a sua negritude... Você é assim... Deus te fez assim... Então, assim... Eu quero até mandar um beijo pra ela... Não sei nem se ela está vendo... Mas eu quero mandar um beijo... Gabi, muito obrigada... E muito obrigada a minha irmã também... A minha irmã é uma nega... Com este cabelo... Só que... Loiro... Uau... Branca... Ah, ela chega... Todo mundo fala assim... É... Teve uma igreja que eu fui cantar... Que o irmão perguntou se ela... Se era ela que era a cantora... Que eu cheguei toda murchinha... Eu cheguei toda com o cabelo limprisinho aqui atrás... E ela loira, né... Com o cabelão... A irmã... Se a irmã que é a cantora... Pode vir... E foi levando ela lá pra frente... Aí eu... Minha irmã... Sou eu... Mas eu quero dizer assim... Eu quero encorajar... As pessoas que tenham... É... Alguém que trate do cabelo... Alguma amiga... Alguma vizinha... Ou se você segue alguma página... É... Que as pessoas... Fale que você deve ser como você é... Seja como Deus te fez pra ser... Deus... Ele não criou pessoas... Se fosse pra ele criar pessoas todas iguais... Ele ia fazer em série, né... Ele botava numa forma... Colocava lá na máquina lá de... 3D, 4D... Sei lá o que que era... E ia reproduzindo... Né... Né... E ele não fez... Ele fez pessoas diferentes... E o que tá faltando pra gente... É amor... A gente precisa se amar mais... Se você ama uma pessoa... Você não faz comentários negativos... Negativo... Olha a palavra, né... Negativa... Né... Você não faz comentários ruins... A respeito das pessoas... Você não faz... A gente fala muito denegrir, né... Não usa essa palavra... Ah... Denegrir... Tornar negro... Não... Entendeu? Então, assim... Seja o que Deus te fez... Você é aquilo que Deus diz... Que a Bíblia diz que você é... Então, assim... Não se sinta envergonhado... Agora... Vocês são... Gente... Criança... Pronto... Ele quer aumentar mais... Não se sinta envergonhado... É... Vá à igreja com o seu cabelo... Do seu jeito... Louve a Deus com... Do jeito que Deus te fez... Não se sinta diminuída... Não se sinta diminuído... Ah, mas eu queria ter o cabelo daquele jeito... Eu queria me vestir daquele jeito... Deus é um Deus que provê... Deus é um Deus que veste os pássaros... Que veste as plantas... Que dirá você... Ele cuida de você... Você que tá me vendo agora... Deus cuida de você... Chile... Mas meu cabelo tá duro... Meu cabelo tá ruim... Não... Seu cabelo é lindo... Você é linda... Do jeito que Deus te fez... Põe um grampo aqui, amado... E vai... Põe uma tiarinha aqui, linda... E vai... Ah, eu quero o meu cabelo preso... Chile, eu não consigo... Não tenho essa sua coragem... Põe tudo pra cima e bota um lacinho... Uma chiquinha e vai... Eu estou começando agora... Nesse processo de deixar o cabelo... De me apresentar às pessoas... Com o meu cabelo natural... Seja você... Seja como Deus te criou... Eu acho que esse é o recado... O principal... O cabeleireiro aqui... Olha o que ele tá fazendo com o caixão... Deixa eu falar um negócio... Rapidinho... Eu queria falar pra vocês... Todos vocês que estão ouvindo... Vocês que são negros... Negras... Parabéns... 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 Porque... Eu me emociono... Porque eu tenho uma em casa... E eu vejo... Eu vejo o olhar das pessoas... Sabe... Maldando... Pessoas maldosas... Né... Então eu... Continuem... Sabe... Não deixa isso abalar vocês, não... Não deixa isso... Fazer vocês pararem de fazer isso que vocês fazem com tanta excelência... Eu falo isso pra minha esposa... Sabe... Continue... Continue... Sabe... Continua sendo essa bênção que você é... Chile... Continua sendo essa mulher de Deus que você é... Sabe... Vocês outros que estão ouvindo também... Sabe... Não deixe... Palavras negativas... Palavras ruins... Que possa... Apagar... A luz que... Que Cristo colocou em vocês... Sabe... Eu falo isso... Eu sou um cara branco... Sabe... Mas eu amo... Eu amo... Eu amo a raça negra... Eu amo vocês... Sabe... E... Eu fico muito triste... Quando alguns negros... Colocam todos os brancos no bolo... E falam... Não... Todos os brancos são preconceituosos... Os brancos não valem nada... Sabe... E isso me entristece... Porque... Eu não sou assim... Cara... Eu não sou... Sabe... E isso me deixa muito triste... Quando as pessoas não sabem dividir as coisas... Não sabem separar as coisas... Né... Então... Mas o que eu quero falar pra vocês... Não é vocês que estão ouvindo aí... A gente aí... Parabéns... Continuem... Continuem fazendo isso que vocês estão falando... Que isso não pare... Que não seja apenas uma moda... Né... Agora que tá... Que não seja apenas uma onda... Né... Que não seja uma onda... Mas que vocês continuem... Sabe... Lutando pelos seus direitos mesmo... Sabe... Continuem... Sabe... Se esforçando... Continue... Sendo esses homens e mulheres... Abençoadas por Deus... Continue dando palavras de Deus... Continue cantando pra Deus... Sabe... Louvando a... Porque... Irmãos... Quando vocês cantam... É lindo... É lindo... Eu... Me encho de alegria... Quando eu vejo o Shirley cantando... Sabe... Com essa voz que Deus deu pra ela... Que muita branca queria ter e não tem... Por isso que tem inveja... Por isso que falar é a neguinha que vai cantar... Sabe... É... As pessoas falam que eu canto... Mas é que eles não ouvem a Priscila cantar... Eu sou fã no Mirumundo dessa negra aqui... Sabe... Eu amo... Maravilhoso... Eu amo... Eu amo estar do lado dela... Eu amo acordar todos os dias do lado dela... E saber que ela tá comigo... É minha esposa... Que eu posso contar pra todos os momentos... Sabe... Então... É... Continue... Não parem... Não parem... Não deixem... Amém... Essas pequenas coisas... Sabe... Abater vocês... Eu sei... Eu sei que talvez você pode falar... Ah, Tiago... Mas é fácil você falar... Porque você não tá na minha pele... É... Pode ser... É mais fácil pra mim falar... Porque eu não estou dentro de vocês... Mas eu quero encorajar vocês... Eu quero encorajar vocês... Sabe... Eu tenho... Ontem de madrugada... Eu tava editando algumas coisas aqui... Ouvindo... Reprisando algumas coisas... E... E eu tava orando... Eu chorei tanto... Sabe... E me veio na cabeça... Quando Jesus... Foi pra Pilatos... Com Barrabás... Sabe... E quando... Pilatos falou... O que vocês querem que liberte... Né... E o povo começou a gritar... Barrabás... E... E aquilo... Uma administração que eu tava ouvindo... E aquilo começou a... Me encher... Sabe... De... De assim... De um amor por Deus... Assim... Deus veio falar comigo... Sabe... E eu vi Deus falando comigo... Que é o seguinte... Que quando... Barrabás foi solto... É... A gente é Barrabás... Jesus... Ele foi... Ficou no lugar do Barrabás... Porque Deus amava Barrabás... Sabe... Então... Deus... Ele ama o branco... Ele ama o preto... Ele ama o amarelo... Ele ama o japonês... Ele ama o nordestino... Ele ama todo mundo... Sabe... Deus... Eu falo que Deus... Ele tem... É... É... Aquilo aqui... Não vê cor? Como chama? Que tem dificuldade... De enxergar a cor? Ah... Esqueci... É daltônico? Daltônico... Eu falo que Deus é daltônico... A gente ensina você... Também, né? Sabe... Porque não importa... É... Então assim... É... Nós todos somos Barrabás ali... Deus ama todo mundo... Independente de cor... Independente de qualquer coisa... Então... É... Parabéns, Phyllis... Parabéns... De verdade... Amém... Phyllis... Parabéns você... Que é negro... Negra... Nesse Brasil aí... Que é tão difícil, né? O preconceito... Diz que não tem preconceito... Mas infelizmente tem... E a gente vai aprendendo... A gente vai aprendendo... A ser melhor... Né? Todos nós... Tanto branco como preto... Como amarelo... Né? O japonês... Né? Que sofre tanto também... Né? Os chineses hoje... Né? Os chineses hoje... Está sofrendo pra caramba... É isso... Nordestino, né? Então... Sim... Ah... Que lindo... Amor do... Que... 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 Deu certinho... A tampa e a panela... Seu irmão fala bem... Né, Pri? Meu irmão... É lindo... Meu irmão... Meu filhinho... É uma... Graças a Deus... Meu irmão fez pior pra mim... Não... Gente... Nosso horário está acabando... Ah... Ah... Já vem aqui... Passando... Todo mundo reclamando aqui... Mandando mensagem no WhatsApp... Assim... Tia, a gente quer comentar... Eu falei... Se segura, gente... Se segura... Espera aí... Vamos liberar aqui rapidinho... O comentário... Vamos ver... Espera aí... Ativar o comentário... Bora... Ai, ai... Escreva ali... Olha lá... Olha lá... Começou... Gostou, gente... Chile, canta uma musiquinha pra nós... Pra gente terminar bem... Então, gente... Recado final... E a Chile vai encantar pra gente... Recado final... Eu quero dizer... Não é a gente causar escândalo... De causar... Ai, divisão dentro da igreja... Sim... Porque a gente está expondo a igreja... Não, não, não... A ideia não é essa... A ideia é fazer a gente pensar sobre o assunto... E revelar os conceitos... Tá? E aí, vamos lá... Chile... Com vocês... Chile Carvalho... Ô, glória... Vou cantar dois trechinhos... De duas canções... Que eu acho que cabem bem... Aqui... Tá? Por favor... Deus conhece tua estrutura... Sabe o que está fazendo... Mesmo que seja difícil... Não pare... Ele está vendo... Colheu todas as tuas lágrimas... E mandou a te falar... Pegue o que ele te entregou... E volte para o mar... Que é o teu lugar... Não se cale... Fale... Líderes... Conversem com seus membros sobre... Falem... Pequenos grupos... Pastores... Vamos acordar... Porque é um tema atual... Não é uma onda... É real... O racismo é real... Ele precisa ser combatido... Com a palavra... E com as nossas ações também... É isso... Amém? Amém... Glória a Deus... 30 segundos... Eu vou lá despedir do pessoal do Face... Obrigada, Shirley... Amo você... Você é a nossa diva sempre... Tchau... Ai... Vocês são maravilhosos... Muito obrigada... Beijo... Beijo... Para todo mundo... Beijo, gente... Agora você tem que esperar... Peraí... Eita que virou aqui o manto...